E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje você vai aprender como desativar o descanso de tela, também conhecido como protetor de tela, na sua Smart TV da TCL. Uma dica muito simples e fácil. Vamos lá! Para fazer isso é bem simples. Aqui na sua TV TCL você vai jogar para o lado e vai acessar as configurações. Chegando nela, clique em cima. Dentro do menu aqui de configurações, você vai até a opção preferências do dispositivo. Essa é a penúltima. Aqui nessa tela é bem simples. Você vai descer e vai procurar a opção protetor de tela. Essa aqui. Clique em cima dela. E aqui você vai encontrar na primeira opção a função protetor de tela. Clique novamente sobre ela. E aqui pode estar configurado cores ou um plano de fundo. Você vai ativar a primeira opção em desativar a proteção de tela. Pronto! A proteção de tela já está desativada. Aproveita e verifica se a opção desligar a tela está configurada aqui em algum horário. Se tiver, você também pode deixar desativado. Aproveita e verifique também aqui se não tem algum temporizador configurado. Pode deixar aqui em desligado. E já está pronto! Dessa forma você consegue então desativar o descanso de tela na TV TCL. De forma bem simples e fácil. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado. É só clicar e conferir. Do outro lado você se inscreve. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau!